Ela mesma viu, Simária, volta a causar em uma entrevista, tá? Mais uma vez, ela teria mandado indiretas pra Simone Mendes, será? Bom, a gente sabe que a Simária, isso é verdade, quem acompanha os stories aí, as redes sociais, Instagram, sabe que a Simária gosta sempre de usar looks ousados. E nós sabemos também que a Simone criticava muito a mamãe por se vestir assim, isso é fato. Bom, o que aconteceu agora? Numa entrevista, a Simária disse bem assim, acho que essa galera que xinga é porque não pode fazer o mesmo que eu faço. É porque às vezes está dentro de casa, tem um marido que não deixa, a saia tem que ser abaixo da canela. É porque tem religiosidade demais, é porque acha que um decote vai aí mudar a essência de uma pessoa. Quando na vida um decote ou um biquíni vai mudar a essência e o caráter de uma pessoa decente? Muitos apontaram que foi uma indireta pra Simone, foi isso que ela disse. Eita! Ela falou tudo isso no momento. Vocês acham que foi indireta, que ela aproveitou pra alfinetar? Não, foi indireta mesmo. É o que eu ia dizer, não foi nem indireta não, foi direta, foi papum. Foi papum, também acho. Porque muitas pessoas também criticavam a Simária, mas a Simária acho que ainda está magoada. Esquece, vida que segue em minha vida, supera. Supera, bebê. Mas você sabe que ela achou que ia largar da Simone, a Simone ia chorar, a dupla ia acabar, mas a Simone está indo muito bem, de vento em boca. Então, a Simone está indo muito bem e eu senti um pouco de recalco. O certo recalco, exatamente. Que coisa, né? A Simone está com uma estrutura grandiosa na carreira. E a Simária, por enquanto, está dando um tempo. Vamos ver o que vai dar. Dizem que vai ter carreira internacional aí, né? Cantando em espanhol. Mas, por enquanto, nada acontece. A gente está, inclusive, apostando nisso, né? É o que a gente acredita aqui na Hora da Venenosa. Talvez até ela vá um pouquinho pro lado fashion. Tirando a separação da dupla, Zezé e Luciano, é que não deu certo. Essa deu. Essa aí não tem mais volta, não. É que o... Vocês acham? Ah, eu acho que não, hein, gente. O Zezé e o Luciano estão desafinando, então... É, muitos irmãos já separaram. Já é Giovanni, separaram e voltaram. Só que do jeito que foi dela... Michael e Jackson! Foi muito traumático. A dupla? A dupla? Você está tirando isso? Nunca conheceu a dupla Michael e Jackson? Claro que não. Para, Judite. Para, Judite. Disseram que foi indireta. Foi direta mesmo. A gente aposta que foi. Agora é o seguinte, ó. Para você e para você...